O prefeito aqui de Codó, o doutor Zé Francisco, ainda em período de campanha, ele gravou um vídeo e colocou nas suas redes sociais, dizendo ele que iria cuidar da educação com carinho e também dos professores. Eu tenho um grande compromisso com a educação, vamos fazer bem diferente. A educação de Codó será tratada de outra forma, com muito carinho, com muita seriedade e valorizando o nosso professor. Tá aí, vocês acompanharam o vídeo dessa fala do prefeito. Agora nós vamos mostrar um vídeo que foi gravado pelo parlamentar, vereador Leandro Filho, onde o mesmo, aqui na Câmara Municipal na noite de ontem, usou da sua palavra e mostrou um vídeo de como é que se encontra uma escola aqui na cidade de Codó. E é totalmente contraditório do que o prefeito diz. Veja o vídeo. Bota aí, amigão, a escola para mostrar a situação. Olha, a janela caindo aos pedaços, dá para enxergar do outro lado pelas janelas. Pode ir pingando, passando, para a gente não demorar muito. Aí se você for, olha, as tomadas. Isso é tomada na escola, gente. A criança mete o dedo na tomada dessa daí e fica grudado. Os quadros negros estão todos encardidos. Olha aí como é que está a situação. Olha como é que está a situação aí. Nem lâmpada tem nas escolas. Eu estou mostrando. Eu estou mostrando para ver a irresponsabilidade, a incompetência que está esse município. Eu estou mostrando para ver o grau de ser um ato criminoso, deixar uma escola dessa quase caindo por cima das crianças. Prefeito irresponsável, que não liga. Duvido se o filho dele estuda numa escola dessa. Duvido. Agora, os filhos dos Codó estão sofrendo. Não tem transporte escolar. Está aí as vigas tudo rachando nas paredes. Está na Minas, ele caiu uma escola dessa, bem aqui na Lagoa da Cite. Olha o ferro aparecendo, enferrujado. Como é que se defende um negócio desse? Como é que se... Olha as paredes tudo rachadas. Como é que se defende uma irresponsabilidade dessa? O crime contra as crianças no município de Codó, onde está a nossa justiça brasileira, que nós acreditamos, nós temos que recorrer a ela. Salvar nosso povo de Codó, de uma irresponsabilidade dessa. Olha aí. A situação pode ir passando mais um pouquinho, irmão. Olha a situação de uma escola dessa, é revoltante. A gente fala isso aqui porque é revoltante. As crianças, as crianças têm que sofrer. Olha o banheiro aí, Poeira Vimar. Cadê a pia? Cadê a torneirinha de jogar água desse banheiro? Cadê? Não tem nem como as crianças lavar as mãos. O banheiro totalmente. Olha aí, cadê a tampa que preste? Olha como é que está um sanitário desse, gente. Não tem material de limpeza, não tem merenda. Isso aí é só numa escola. Olha a situação. Como é que defende uma situação dessa? Tá aí, vocês acompanharam o vídeo que foi gravado pelo vereador Leonel Filho, onde ele mostra a situação da escola, janelas quebradas, o local onde passa energia numa situação terrível que se uma criança encostar ali, algo de pior pode acontecer, a situação do quadro e também das carteiras existentes ainda nessa escola. O CUPIM está tomando de conta de tudo aí nessa escola. Então nós chamamos a atenção do prefeito e também da secretária de Educação para rever essa situação. É com as imagens de Esdra Augusto e Marcos Oliveira para o Fala com a Dó.